Alô galera do Guariba Acontece, aqui quem fala é o Jorge, aqui quem fala é o Matheus e o nosso encontro é aqui. Deus fez a terra e o céu, fez você e o seu anel e me fez só pra te amar, eu sou o seu coribre, te esperando aqui e vou pra te beijar, meu coração é regador de flor, te reclamo amor, você vai me amar. Teu coração é regador de amor, te reclamo amor, você vai me amar. A flor